Olá, eu sou Sandro Alves do blog sandroalves.com. Você já tentou ajudar alguém a obter resultados melhores e nada aconteceu? Calma, você não está sozinho. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algo para você que vai transformar a forma como você gerencia as pessoas. E com isso você vai conseguir alcançar resultados melhores. Muito provavelmente você já passou pela situação de tentar ajudar alguém a alcançar resultados melhores. Mas depois de um longo tempo trabalhando com essa pessoa, percebeu que nada adiantava e os resultados não apareciam. E você em algum momento começou a se sentir frustrado. Isso pode ocorrer pelo fato de você não estar conseguindo identificar com que tipo de pessoa você está lidando. Cada um de nós tem motivações, desejos, sonhos, necessidades e objetivos de vidas diferentes. Kim Kiyosaki apresentou um diagrama que é uma sacada genial. Nesse diagrama, ela apresenta quatro tipos de pessoas com as quais nos relacionamos todos os dias. Eu vou apresentar a você cada uma dessas quatro pessoas. Para isso, eu vou começar o pensamento delas com a seguinte frase. Eu quero. Primeiro tipo de pessoa. Eu quero estar certo. É o tipo de pessoa que sempre quer ter razão em tudo. Não importa o que você diga, ela sempre terá uma resposta e argumento para todo e qualquer assunto. Pessoas assim têm grandes dificuldades para aprender e é muito difícil estabelecer uma conversa criativa com elas. Afinal de contas, não admitem não saber ou conhecer sobre algo ou sobre alguma coisa. O segundo tipo de pessoa pensa da seguinte forma. Eu quero estar confortável. Não importa o que você diga ou o que você faça para tentar incentivar ou motivar esse tipo de pessoa. Ela simplesmente não quer se esforçar para conseguir alguma coisa. Para ela, o mais importante é ficar em sua zona de conforto e não correr risco algum. O terceiro tipo de pessoa pensa assim. Eu quero ser amado. Estas vão sempre te dizer o que pensam que você gostaria de ouvir. Querem agradar a todos o tempo todo. Se você procura por uma opinião ou conselho sincero, não busque nesse tipo de pessoa, pois elas querem ser legais o tempo todo e não serão sinceras com você. O quarto e último tipo de pessoa pensa da seguinte forma. Eu quero vencer. São pessoas que não medem esforços para realizar seus sonhos, não se abalam com problemas, desafios e fracassos ao longo do seu caminho, de sua trajetória, e são determinadas e incansáveis na busca de seus objetivos. Aqui estão pessoas como Donald Trump, Bill Gates, Steve Jobs, Jorge Paulo Lehmann, Oprah, Madonna e tantos outros. É isso aí. Espero que com essa super dica que você aprendeu hoje, fique muito mais fácil ajudar alguém da sua equipe ou do seu relacionamento a alcançar resultados melhores. Então, se você gostou desse vídeo, dessa dica, compartilhe, deixe a sua mensagem e acesse o meu blog em www.sandroalves.com deixando o seu e-mail para que você receba muitas outras novidades. Até a próxima e fique ligado! Tchau!